Bom, e olha aí, começando mais um Shop Car aí na sua TV, porque comprar, adquirir um automóvel é coisa séria. É por isso que nós estamos uma vez mais aqui no ST Veículos. Aqui ao meu lado está ele, o Ricardinho. Tudo bem, né, Ricardo? Tudo bom. Com certeza vamos fazer um programa legal hoje, com bastante ofertas positivas aí, com veículos diferentes. E vamos começar com uma S10, ela é LTZ, cabine dupla, completa, 2014, com 24 mil quilômetros, único dono, veículo está em perfeito estado de conservação e um preço excelente, R$ 75.900. E é justamente essa maravilha, essa máquina que vocês estão visualizando nas imagens. Vejam só, na cor branca, a tendência atual mundial do mercado, um automóvel cabine dupla, muito espaço, bancos em couro. Ricardo, tem um kit multimídia que, inclusive, é item de série. É isso aí, né, tem MyLink, kit multimídia, roda de liga leve, veículo completão mesmo de série, bancos em couro. E a quilometragem baixíssima, que rodou só na cidade aqui, 24 mil quilômetros, veículo está na garantia ainda, é só vir conferir. Isso mesmo, vejam vocês que é uma maravilha de automóvel. Agora eu chamo a atenção para o motor. O motor, vejam só, impecável, muito bem cuidado. O Marcelo tem um cuidado muito grande com os automóveis aqui no ST Veículos. Agora a carroceria, vejam só, nunca carregou nada. Está impecável, sem um risquinho. Eu já chequei esse automóvel de ponta a ponta. Agora eu chamo a atenção também para esses detalhes cromados. Isso aí, LTZ, vem bastante detalhe cromado nela. Inclusive as rodas são diamantadas. Veículo perfeito. Esse veículo era usado como carro de passeio da família. O veículo está em ótimo estado de conservação, sem nenhum detalhe. E o valor então? O valor é especial, R$ 75.900. R$ 75.900. E chama a atenção também para os bancos, que são bancos em couro. Uma beleza, uma raridade. Imagine você, meu amigo, levantando pela manhã ali, olhando na sua garagem e essa LTZ aguardando você ali para você fazer o que você desejar. Legal, essa foi a nossa primeira opção da semana. Amém, Ricardo. Você começou. É isso aí, vamos lá para a segunda opção. E tem várias oportunidades aqui nesse veículo. Legal, então você continua sintonizado. Legal, hein? Dando continuidade aí às opções da semana do STV Eículos. O Ricardo agora vai apresentar a segunda opção. É uma Palio Adventure Locker Série Itália. É 2012, veículo em perfeito estado de conservação, completa, com locker, sem detalhes e veículo por apenas R$ 41.900. E é justamente essa maravilha que vocês estão visualizando nas imagens. Vejam vocês na cor preta, lindíssima. Eu já chequei ali também cada detalhe da pintura. O automóvel está em perfeito estado. Quatro portas que você pode traduzir como uma maior comodidade para você, para os seus passageiros. E um amplo espaço ali no bagageiro. Ricardo, eu gostaria que você explicasse para o pessoal lá de casa o que vem a ser o Locker. O Locker é uma atração que tem para não deixar o veículo patinar, entendeu? Se estiver em um terreno ruim, você aciona o Locker e você sai do terreno sem o veículo patinar as rodas. Então é um diferencial aí que esse carro tem, que pode ser usado no dia a dia aí. Isso mesmo, vejam vocês que o Locker está presente nessa Palio Adventure, que está lindíssima, novíssima e está num preço também maravilhoso. Ricardo, conforto e os automóveis da Fiat, automóveis muito econômicos. É isso aí, economia, espaço interno, conforto. O veículo oferece de tudo para você. Um motor bom, 1.8, resposta rápida. No dia a dia a economia dele é muito boa. E está aí um veículo para a família, que tem um porta-malas excelente para viajar aí. E você que queira trabalhar também, um veículo que serve para trabalho também. Está aí um veículo especial por um preço muito bom, R$ 41.900. E essa Palio Adventure? Eu já gravei várias Palio Adventures para o Shop Car. Ele é um automóvel que tem muita saída, ele tem muita procura. E esse é o momento exato de você vir até o ST Veículos e adquirir essa Palio que tem esse diferencial, que é o Locker. E é um automóvel que, como eu já disse, tem muita procura. Nós já gravamos várias vezes. Por quê? Porque é um carro que une o conforto, aliado à economia. E isso é algo que todos procuram hoje em dia. É isso aí, todo mundo está procurando conforto e economia. Está aí o veículo para você. Você está pensando em trocar o seu aí, pode vir, que a gente faz uma super avaliação no seu veículo. E você sai de carro novo aqui com a gente. Legal. Essa foi a segunda opção da semana, com o Ricardinho, o prata da casa. Vamos para a próxima? Vamos lá, para a próxima opção. E dando continuidade, porque não se esqueça, estamos no ST Veículos e você está no Shop Car. Ricardo, e agora? Agora é um Gol, trem de 1.0, quatro portas. É o carro do dia a dia aí, para quem quer trabalhar ou para a família que quer ter um carro mais simples, econômico, para levar e buscar filho na escola. Veículo excelente aí, com direção hidráulica, vidros, travas, alarme. Um veículo perfeito, com 40 mil quilômetros, único dono, em excelente estado de conservação e um preço excelente, 25 mil e 900 reais. O Ricardinho, ele falou tudo, meu amigo. Por quê? Porque um Gol, o Gol é o seguinte, ele é um carro muito econômico mesmo. Ele é um carro assim que a maior parte das famílias utilizam aí no dia a dia, para fazer compras, para ir à escola com as crianças. É um carro fácil de manobrar, fácil de dirigir, custo-benefício também muito baixo, é um carro econômico. Ricardo, é prata da casa. É isso aí, manutenção baixíssima. Veículo com autonomia boa de combustível aí, você anda tranquilo, econômico. Dia a dia você trabalha com ele tranquilo aí, na cor prata. Excelente veículo aí, para o seu dia a dia, por um preço que cabe no bolso de cada um aí, 25 mil e 900 reais. Isso mesmo, vejam vocês que, como o Ricardinho mesmo já disse, um automóvel na cor prata. Agora eu chamo a atenção para o motor, vejam só, o motor em perfeito estado, assim como os pneus. Vejam vocês que o automóvel está realmente impecável e você não encontra facilmente um Gol com essas características e tão bem conservado. E o que é melhor, meu amigo, com a qualidade do ST veículos e um preço hiper acessível. Só não leva se você realmente não quiser. Verdade, você que tiver com uma pequena entrada, pode vir que a gente consegue um financiamento para você aí com a taxa baixíssima, que a gente tem negociação com os bancos aí, consegue baixar a taxa. Pode vir aqui que a gente faz um excelente negócio com você aí. E é por isso que nesse momento eu chamo a atenção para que vocês vejam a loja do ST veículos. É uma loja muito ampla, é uma loja multimarcas. Nós estamos aqui repletos de automóveis de várias cores, modelos, marcas e valores. Claro, certamente você vai encontrar um automóvel aqui cuja parcela valor caiba no seu bolso. Traga o seu automóvel, nós fazemos uma super avaliação. E você poderá fazer também um test drive em qualquer uma dessas máquinas, qualquer uma dessas máquinas que está aqui no ST veículos. E agora a equipe que compõe o ST veículos. Vejam vocês que esse daí é o Eduardo, que cuida diariamente da higienização dos automóveis. Agora a Deise, que cuida da documentação. Além do Felipe, que faz parte do corpo de vendas. E o Ricardo, que está aqui ao meu lado e que grava conosco aí semanalmente essas maravilhas. E no controle dessa equipe está ele, o Marcelo. Legal, gostei das opções dessa semana, Ricardo. É isso aí. Várias opções aí, tem no nosso estoque, pode vir conferir. Se quiser acessar o site aí, stveículos.com.br. Todos os veículos estão no site. Gravamos uma vez mais aqui no ST veículos. E esse aqui é o Ricardinho. Prata da casa! Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.